Agora de careca pra careca, hora da coluna de Alex Escobar, que hoje analisa a participação brasileira na Libertadores. Olha, a primeira fase da Libertadores acabou e o Brasil quase que na totalidade deitou os cabelos, né? Os times brasileiros nem precisaram se esforçar muito. Fluminense, por exemplo, fez um grande jogo com o Incente contra o Boca na Bombonera e bastou pra ser o primeiro do grupo. O Corinthians tinha um adversário forte, Cruz Azul do México. Ganhou uma, empatou a outra, fechou, humilhando o Deportivo Tátira, 6x0, tranquilidade. O Santos só precisou mesmo se esforçar contra o Internacional. Esses três aí, Fluminense, Corinthians e Santos, tiveram as três melhores campanhas da primeira fase. O Vasco começou mal, mas depois correu muito, batalhou e passou. E o Inter decepcionou, jogou até menos do que a gente espera, mas passou também. Só o Flamengo rodou, né? Não aprendeu a lição básica da Libertadores. Não dá pra relaxar. Não pode abrir 3x0 em casa e depois entregar a rapadura. Flamengo, com isso, ficou de fora. Pois é, agora zerou tudo. A coisa vai apertar. É mata-mata. E eu vou aqui dizer o que eu espero da próxima fase da Libertadores. O Santos vai sofrer com a altitude em La Paz. Depois vai dar uma sapatada no Bolívar com o show de Neymar e Ganso na Vila Belmiro. Vai passar mole. O Corinthians é favorito contra o MLS. É um time fraco, né? Só tem que ter cuidado porque eles acreditam até o fim. É um time chato mesmo. Vasco e Lanús é Brasil e Argentina. Equilíbrio. Cara de disputa de pênaltis pra resolver a questão. Pois é. E tem duelo de brasileiro. Fluminense e Internacional. Um duelo precipitado, né? Poderia ser a final da Libertadores esse jogo. Você quer saber o que eu acho sobre essa partida? Sobre esse duelo? Eu acho que... Acho que não precisava ser agora. É isso que eu acho. Eu também acho que o Vasco tem toda a razão.